É rapaziada, o infame The Day Before chegou a lançar e em apenas 4 dias o jogo já foi a falência, o estúdio já foi a falência por causa do jogo. E rapaziada, se a gente fizer um percurso histórico desse polêmico jogo, a gente já vê que o buraco era muito mais embaixo há bastante tempo atrás. Chega mais e vamos ver a história do The Day Before e entender exatamente o que aconteceu aqui com o game pra falir em menos de uma semana. Galera, curtir o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas só vai chegar lá e se inscrever aí abaixo. Depois é parte do clã, rumo a essa jornada aos 100 mil, eu conto com vocês e bora nessa! Fala galera, aqui é o KK, e pra gente entender aqui o percurso do The Day Before, a gente vai usar um artigo da IGN que fez um ótimo percurso histórico pra falar sobre esse jogo. Eu vou estar deixando o link do artigo aí abaixo na descrição. Vamos começar com o trailer de anúncio, há quase 3 anos atrás, onde o jogo tinha uma promessa de ser um MMO num mundo apocalíptico com zumbis. E cara, uma das coisas que chamava a atenção era não só essa perspectiva de ser um survival, um jogo desse tipo de sobrevivência em um mundo aberto e com uma experiência de multiplayer online, mas também pra época os gráficos eram muito impressionantes pra esse tipo de jogo. Então o jogo surpreendeu não só graficamente, mas também na sua temática. E rapidamente o jogo já teve um destaque, já foi criando-se um público que tava esperando mais novidades do jogo. Depois a gente foi ter a data de lançamento pra junho de 2022, que acabou sendo adiado pra março de 2023, e eles até deram uma semi-desculpinha assim, falando que o jogo ia ser movido pra nova Unreal Engine 5. Então se criou uma expectativa do jogo ficar ainda mais bonito, mais impressionante tecnicamente falando, por estar naquela expectativa de ver novos jogos nessa nova Engine. Até então, tudo muito bom, tudo muito bem, né? Mas começaram a ter uma certa polêmica referente em como esse jogo estava sendo produzido. De acordo com a própria empresa, né, Fantastic, eles estavam fazendo um trabalho voluntário, lesse não remunerado, né? Onde que os funcionários deles recebiam certificados, recompensas ou até chaves do jogo, né? Quando o jogo for sair, você vai ter uma chave dele de graça. É o mínimo, né? Então já começou-se a ter uma certa estranheza em como esse jogo estava sendo feito, não era de uma forma mais tradicional, ou até a forma mais correta, né, de fazer um game design. Mas depois de ter dado essa polêmica, ficou-se um bom tempo sem a gente ouvir falar nada do jogo. Eles deixaram morrer aqui um pouquinho e a gente ficou nesse silêncio ensurdecedor. Até que apareceu uma outra polêmica envolvendo o nome do jogo dessa vez, The Day Before. Aparentemente tem um app de calendário que também chama The Day Before. Faz sentido, né? E por ter o mesmo nome, gerou esse conflito por direito do uso do nome, né? Por mais que sejam setores e segmentos diferentes. E por conta disso, por ele já estar na página da Steam, né, ser um dos, inclusive, mais bem colocados em jogos esperados, quando você bota naquela wishlist, né, o jogo acabou sendo bloqueado da página por conta desse problema com o nome. Quando ele saiu da página da Steam, eles adiaram o jogo pra novembro de 2023, alegando que o jogo já ia ser adiado mesmo não tendo essa polêmica do nome aí. Nesse momento a galera começou a se revoltar, né, começou a suspeitar que o jogo não passava de um golpe, né, começou a falar essas coisas assim, usando aquelas gameplays chamativas pra criar um interesse no jogo que não seria entregue na mesma qualidade no final. E a partir disso, começaram a achar alguns outros trechos do jogo que tinham material de marketing que era copiado de outros grandes jogos. Aqui o youtuber Randomly chegou a fazer um compilado das vezes que o Day Before copiou outros trailers de jogos, mostrando aqui também realmente como é que ele copiava, não só ângulo de câmera, como copiava às vezes o conteúdo que era mostrado ali, até a coloração, direção de arte. Então a gente vê imagem de GTA, tem imagem de The Division, tem imagem de muitos outros trailers que somados parecem muito o trailer do The Day Before. No artigo da IGN eles também chegam a fazer essa comparação, né, que a gente coloca aqui de outros trailers e o The Day Before. Realmente é o mesmo ângulo de câmera, é a mesma iluminação, é o mesmo tipo de cenário que eles chegam a copiar pra poder montar esse trailer. Essa daqui pra mim é incrível, do The Division com o The Day Before. Mano, é muita semelhança, até em questão da fonte do The Last of Us, é muito similar ao The Day Before. Então, cara, começou-se a ficar bastante bafafá. Ao longo do tempo que a gente ficou esperando aí pelo jogo, o pessoal foi achando cada vez mais coisas que o game plagiava ou tirava de uma forte inspiração, né, pra poder montar ali os conteúdos de marketing do jogo. E até em questão de frases, eles chegaram a usar frases que a gente via a CD Projekt Red falando do Cyberpunk, alterando só uma palavra aqui e ali, né, mas basicamente a mesma estrutura. Então várias e várias polêmicas começaram a surgir ainda acima de várias acusações do jogo ser um golpe por não estar pagando os funcionários e por ter problema em relação ao seu nome. E aí, rapaziada, no meio de toda essa polêmica dos direitos autorais aí do nome, o material de marketing copiado dos outros, a Fantastic lá em abril prometeu que não haveria mais atrasos do jogo. Porém, né, a nova data deles lá de novembro tava se aproximando, tava cada vez mais perto e a gente não tava ouvindo falar nada do jogo, nenhuma novidade sequer. Ficaram naquele silêncio mais uma vez. E foi somente quando virou novembro, que eles, no 45 de segundo tempo, né, que eles quebram então a sua promessa e o jogo é adiado mais uma vez, dessa vez, pra dezembro. Falando ainda, né, que o jogo só lançaria pra PC, diferente do que eles tinham prometido dos consoles, e que ele só lançaria em Early Access. Lê se o jogo não estaria completo. Aliás, no mesmo texto onde eles falam sobre esse Early Access, eles ainda comentaram que poderiam ter circunstâncias inesperadas, né, na gameplay e que esperavam que a comunidade pudesse dar o melhor feedback possível. Ou seja, não basta os funcionários estarem fazendo trabalho voluntário. Eles queriam que o consumidor pagasse pra poder ser tipo um beta tester pra eles de um jogo que geral tava achando que é golpe. Tá sensacional, velho. A única novidade boa que eles trouxeram nessas notícias é que eles haviam resolvido o problema de questão de nome, né, então ainda continuar The Day Before, eles conseguiram manter o nome do jogo, porra, pelo menos isso, né. Mas então, o jogo finalmente chega na sua data de lançamento e ele chegou a lançar. Mas o jogo foi massacrado nas notas, sendo extremamente negativos com só 18% na avaliação da Steam, rapaziada. Ele rapidamente, em 4 dias de lançamento, entrou pro top 10 de jogos mais mal avaliados da Steam. E não somente isso, mas a quantidade de jogadores caiu 90% desde o seu lançamento. Novamente, em 4 dias. É então que nós chegamos que a empresa declara falência total, onde eles chegaram no Twitter mandando uma cartinha explicando a situação. E foi bem direta, irmãos. Infelizmente, o The Day Before fracassou financeiramente e eles não tinham rendas pra poder continuar com o projeto. Isso porque ficou o tempo todo fazendo trabalho voluntário, oferecendo código de jogo pra galera, né. E diz aqui que toda renda que foi recebida vai ser usada pra pagar as dívidas de nossos parceiros. Porque tem certas coisas que não dá pra você pagar só no poder da amizade. Tem algumas coisas que você precisa comprar pra poder produzir o seu jogo. E eles simplesmente falaram que já tinham planejado novos patches pra poder revelar o verdadeiro potencial do jogo, mas que não vai ter dinheiro pra fazer isso. Isso porque o jogo já entrou em venda na Steam, né, cobrando 40 dólares desse estado de early access dele. Então ele chegou a pegar o dinheiro de alguma galera que teve coragem de comprar esse jogo. E aí eles tentam dar uma de João sem braço. É importante notar que nós não pegamos o dinheiro do público durante o desenvolvimento do The Day Before. Não houveram pré-vendas ou campanhas de financiamento coletivo. Mas amigão, tu lançou esse jogo em menos de 4 dias. A venda, onde vocês tiraram sim dinheiro das pessoas. Vocês já estão cancelando o jogo? Já estão dando falência? Pô, não tenta se fazer de santinho não, né pai? E é claro que essa mensagem aqui não foi bem aceita, né? E a galera aqui no Twitter já tá xingando a rodo. Falando que vocês são os verdadeiros pedaços de merda. Eu espero que todo mundo se junte pra te processar, o que eu acho que é bem cabível. Falando aqui que é um golpe, que vocês fizeram dinheiro, promovendo isso tudo, né? Fazendo um marketing falso. Isso vai entrar na história dos livros e videogames como sendo um dos maiores golpes de todos os tempos. E no geral, até o Opera GX e o Voice Mod, tá? São empresas assim, sérias. Chegaram assim, em menos de uma semana, o negócio já faliu e o Voice Mod. The Day Before, The Week After, né? O dia antes e uma semana depois. Rapaziada, tá? Realmente acho que é um feito histórico e tá todo mundo revoltado com esse processo aqui que virou o The Day Before. E pode ter certeza que essa não vai ser a última coisa que nós vamos ouvir falar desse jogo aí. Eu acho que a galera que comprou vai pedir refund. E se não der em refund, porque eles estão com uma dívida, né? Pra poder pagar. E com certeza eles viram... Eles saem em quatro dias. Porra, eu acho que a galera já sabia que eles iam ter que fechar, mas deixou o jogo sendo vendido ali por quatro dias pra poder ganhar uma graninha e poder pagar as dívidas que eles estavam tendo, né? Eles não são idiotas, mas com certeza isso não vai ficar barato e muita gente vai dar um processinho aí visto todas as coisas que esse jogo já teve. Rapaziada, foi uma história muito longa desse jogo que infelizmente à primeira vista parecia ser um jogo muito promissor, mas realmente é um dos casos que eu vejo muita gente chamando de golpe, jogo que nunca lança, mas esse realmente foi um golpe. Porque ele chegou a lançar, né? Então, que bizarro, né? Essa história do The Day Before. Mas deixa aí, rapaziada, o que você achou dessa história toda? Você chegou a comprar? Você teve essa coragem de comprar o The Day Before? O que você achou do jogo? E se você estava na expectativa lá atrás no seu anúncio se ele seria um jogo bom, deixa aí abaixo o teu histórico com o The Day Before. Galera, curte o vídeo, deixa aquele crítico aí no like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, se pode ser. Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço pra vocês. Até mais, galera. Fui!